Música Bem novinha se envolver que eu vou te deixar maluco DJ humilha só tocar O que nós vim e isso é gostoso, segura o garoto Produção e mensagens, Thiago DJ É nóis, ô palhaço Vem vêm, vem vem Pega-lhe, pega-lhe Pega-lhe A lourinha de Santa Cruz falou pro regra, tu não preste, ele falou, vem aqui pro logo, vem pra tu ver Ritmo, é ritmo de festa, vem pra ver, vem, vem, vem É ritmo, é ritmo de festa Claro que é, pô É ritmo de festa Tudo que balança, tudo que balança, tudo que balança Embrança, embrança, embrança Embrança, embrança Embrança, embrança, embrança Embrança Quando o joelho é bundinho, eu só pote Tchau, tchau. DJ Kamenia